Ontem eu acordei em um sonho bom Era perfeito como seu sorriso em coração Minha condição não permite tudo o que eu quero Mas com esforço quem sabe eu compro até um carro zero Minha velha brilha, eu não preciso dessa pilha Eu não entro nessa pilha, pois não sinto remorso O escar enquadra minha quadra usando máscara Nem tem autocontrole remoto, fuga de moto G8 Adquirido na pista, não, não, não Doze parcelas, é que meu barco é a vela Ilumina minha alma em cada canto dessa casa Ilumina minha alma em cada canto dessa casa Meu papo reto é minha rima, te encantando O otimista encarando, tipo na mira do cano E os pessimistas me julgando E eu aperto, passo dedos Até os deuses me julgando E eu me sinto grito O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir Cortaram no pé e esqueceram da minha raiz Há muito que se diz, há dias que eu tô feliz O mundo que se vê é só um pouco da minha diretriz E eu me sinto só, mesmo com o mundo nas mãos Mas sem condição, apunhalado Em meu pomo de Adão Até me deixar sem voz Mas não impede de gritar Se pedido de socorro fosse só O socorro chegaria no ar Até me deixar sem voz Mas não impede de gritar Se pedido de socorro fosse só O socorro chegaria no ar O que sobrou de nós Em pedaços mil Eu nadei no rio E voltei pra mim O que sobrou de nós Em pedaços mil Eu nadei no rio E voltei pra mim O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir Cortaram meu pé e esqueceram da minha raiz O que cê quer ouvir, diz o que cê quer ouvir Cortaram meu pé e esqueceram da minha raiz Cortaram meu pé e esqueceram da minha raiz